Ainda falando sobre essa questão de repasse para agentes públicos, o João Carlos, que é o Juninho, o lobista que era ligado a Silvio Bernardin e Silvio Bernardin, durante a delação, o Daniel Câmara fala que eles recebiam aí uma propina no valor de 10 mil reais. Vamos ver aí o que o Daniel Câmara falou aos promotores do GAECO. E por tudo, Juninho? Porque o Juninho era o cara do Silvinho, ele criou o cara do Silvinho também para tentar organizar serviços. Ele era o mais interessante, o lobista, a prefeitura. Eu fui aí. O Tiago era do Silvinho com a prefeitura e estava tentando se arrumar dentro desse novo projeto. Foi estabelecido algum valor contra a prestação de vocês para o Juninho? Então, não foi. Ele cobrava muito isso. E aí ficou de ter uma contraprestação do laboratório. O laboratório ficou de retornar para o Joguinho 10 mil. E que ele falou que nunca foi feito.